A Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário, divulgou o balanço da Operação Padroeira do Brasil 2023. Os dados mostram uma redução de 58% do número de vítimas fatais e de 31% dos acidentes com vítimas nas rodovias estaduais e federais sob a responsabilidade da Polícia Militar de Minas. Os dados são em comparação com os dois últimos feriados prolongados deste ano. Ao longo dos quatro dias de operação, cerca de 660 motoristas foram autuados por dirigir alcoolizados, sendo 171 presos por embriaguez ao volante. A intensificação das fiscalizações resultou ainda em 494 prisões e apreensões por crimes diversos, sendo 96 por crimes de trânsito e 17 foragidos da Justiça recapturados. Além disso, 1.078 veículos foram removidos de circulação e outros 40 foram recuperados. A Operação Padroeira do Brasil 2023 foi realizada em mais de 100 pontos em todo o Estado de Minas Gerais, com um emprego de aproximadamente 1.200 militares em locais estratégicos e contou com a utilização de bafômetros, radares e drones.